Bom, antes de iniciar o vídeo, eu queria agradecer muito pelos 250 inscritos. Valeu gente, rumo ao 300! Ahn, escudo... NU! Cuidado com a rajada dele que ele dá muito dano. Só com uma rajadinha. Olha isso mano, só uma rajada. Olha isso mano, só uma rajada. E a gente começa a dançar. Vamo lá. Agora vou ficar no alto aqui pra ver se eu pego algum bicho. É, tem uma bem aqui na frente do Sector. Vou dar o vídeo pra ele ali. Vamo mais ou menos daqui pra mim. Vamo mais ou menos daqui pra mim. Vem que prescindível daqui. Quem tá final de vida aí? Caralho mano, tem muita coisa. E também muito longe. Tô de lado de uma aqui, vou tentar pegar ela pra mim. Eu vou destruir até aqui do meio. Meio não. Tô tirando nenhuma aqui. Tirei, destruiu mais uma. Falta mais uma. Tá, eu tô pra do lado. Tô do lado do Yeti. Vai dar uma merda. Bom, agora é só se afastar desse boss gigante aí e esperar o Dumbu. Ai ai ai, vim daqui do Jumbu, ai caraca, o Yeti comigo. Vou morrer. 4 de vida. Mano, é só atirar a vida nele cara. Atirar aí se você... Pois é, ele tinha me congelado na hora que eu ia estar com um de vida. Ó, ele vai começar a girar. Ai foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. O Hiper é o Lufinhas, olha o Bomba, sei lá. Ah cara, eu reanimei. Eu reanimei, cara. Puta que pariu, esse jogo é muito bugado. Eu saio daqui daqui. Vai da cor, vai da cor, vai da cor. Cadê vocês? Faz a corrente, faz a corrente, faz a corrente. Já deixa marcada a flor de cura já. É mesmo, a flor de cura tá fora. Ah, brincou. Tô dando vídeo, é. Não acerta ele daqui. Lufinhas vai deitar já. Vamos lá. Eu vou ser reino maluco. Jogar uma bomba aí pra... Ó, a bobo da cor. Deixa eu me curar aqui. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Bora, 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 bora. Se eu parar de tirar nele, eu morro. Vai, corre. Bora no bobinho, bora no bobinho. Mata aí e já usa o Hiper pra trazer perto do bó. É. Já sabe, mas se eu não for plantar, joga uma bomba antes pra usar o invocado. Pega aí, pega aí. Eu peguei, vai, bora. Cara, esse Egg tá lá na puta que pariu, mano. Não podemos perder tanto. Vou curar... Meu Deus do céu. Vai até somar pro alarme que tocar. Solta uma coisa de curão. Fica curando. Tadinha, volta. Eu vou morrer. Vocês não tão curando? Tão curando? Todo mundo morreu? Claro, você não cura. Eu tava curando. Eu deixei curando alguém, o Will, que tava com uma coisinha. Não, você já tinha deitado antes, já. Cara, esse modo doidão é muito difícil, mano. Que é doidão. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Tem que jogar sombreiro, tem que matar os invocados. Ou não tem que ficar cuidando dos invocados. Mas pra isso, preciso gastar a mervilhadora. É, eu posso cuidar dos invocados. Mas já tiramos já o Chival. Ah, não, saca, cara. Porra, mas no Yeti toca com todo um cara. Deixa eu dar uma coisa de cura aqui. Foi mal o Sector. Não sei se tava me curando. Tá, é. Foi mal o Sector. Sorvete já. Bora, bora. Aqui do lado, do lado, tem uma. Tira. Cara, esse cara atrapalha mesmo demais, velho. Atrás. Tira o bullet do mundo. Tem um boss aqui, não desce por aqui, não. Droga. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Nossa, quase que começou a dançar do meu lado. Já tenho efeito de gelo aqui. Aqui em cima da gente, nossa cabeça. Ai, ai, ai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Se eu jogar uma bomba aqui, você não se encheu o saco, cara. Floor de Cura, joga Floor de Cura. Hum, ele tava congelado já. Ah, já deu o bosta. Spalma Floor de Cura aqui em cima. Ai, 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 nossa, 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 nossa! Maluco, veio o 6 pelo lado e eu mais o chefinho ali. Vem aqui, Luquinha, dá isso aqui embaixo pra pegar Floor de Cura. Sai desses modos aí, eu sei. Ah, me congelaram. Desceu pro lado errado, filho, ó. Sai pra um vaso, cara. Corre pra um vaso e coloca um Floor de Cura. Mas já nasceu congelado. É isso que ele tá falando. Tipo, triturado de gelo. Não, filho, eu tô falando que ele nasceu. Cara, essa porra é muito difícil, mano. Ai, ai, nossa, bota em mim. Ó, vou matar ele pra nós matar Jovbos rapidinho. Não, 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 segue, segue, segue da vida, segue da vida, segue da vida, segue da vida. Ai, ferrou, ferrou, volta, 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 volta. Vai, 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 vai. Ai, eu vou morrer por causa desses zumbinhos, velho. Esses zumbis do caralho. Ó, vou pegar esse diamante. Ah, não, velho. Tu não pega, Luquinha, tu tá com sua vida, tá louco. Me revive, gente, tô em cima dele. Já mata os bichos já ao redor. Ativamos o raio Bom, agora eu vou cuidar. E aí E aí A Bairro Caralho Não tô vivo Sector me dá vida Sector me dá vida Caraca, os caras não tem embote já E aí vive de onde aí pulando Caralho Deixa que eu pego Ó Corvete Ó Ó Ó Corvete Ó Ó Corvete Ô O Lucinhas vem aqui ó Onde eu tô vindo Pranta é virilhadora aqui em cima Aqui, aqui tem uma, aqui tem uma Ó eu e o Tamo se curando A gente não vai muito tão fácil agora Vamos lá de novo Cadê esse outro? Tô reanimado aqui Ah mano, porque tu vai fazer o que o Gorb no Gumelo? Ah velho Vai, vai, vai Ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima Meu Deus velho Gente, 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 gente aqui em cima Vou morrer não Sobe aí Sector, você consegue subir? Tem uma aqui em cima, ninguém, eu não consigo pegar Eu vou, eu vou, eu vou, tá aqui Pega outra É É, vou morrer Consegui plantar com a cor de escura Consegui plantar com a cor de escura Consegui plantar com a cor de escura Tem uma lá perto do boss, né? Tô tirando ela já Bom, agora o, o bobo vai nascer por perto aqui Então já fica preparado E longe do Yeti Vamos matar esses dançarinos logo aqui Porque tá enchendo o saco, velho Se tiver um Yeti, foca o Yeti, tá? É o mais engraçado aqui Ah, já vou ter congelado, velho Ai, mano, se tivéssemos a cor de escura Nós estaríamos ferrados O Yeti tá aqui do nosso lado, ferrou Eu vou renascer aqui, relaxa Nossa, velho, eu fui trucirado aqui Ah, meu Deus, que mal Cadê os vales? Se eu tiver de margar Mas no cor, eu boto bem no nosso lado Assim não dá Tô sem renovação Tem que sair daqui, velho, que meio Eu não fico culpado Tô de cura todo mundo, um, dois Tô bem Bom, vou recuperar Peraí, mano Não tem como não, tá muito mono Cadê essa sombrega agora? Normalmente que o alfabeto tem quatro cento de vidas O bolo da cor que apareceu, tá? Por aí todo mundo Eu vou curar e eu pego Já vai matando ele Ah, mano, o Borja cagou, cuidado nele. Cuidado nele. Dá a volta, contorna. Cuidado pra não morrer. Porra, mano. É um tiro e essa porra mata a gente. Vem levantar cima de mim, gente. Colocou a Folha de Cura, né. Não, eu coloco a Folha de Cura. Ai, coloquei a Folha de Cura aqui. Eu coloquei Folha de Cura, gente. Eu coloquei Folha de Cura, tiro nele. Acho que mais uma já dá, hein? Uhum Também não muito bem Só que a gente não pode morrer Só que... Se a gente não pode morrer, tá? Porque se morrer, não tem mais a coisinha lá Pelo menos todo mundo não pode morrer Sai daí, Luquinha Sai daí, Luquinha Tô curando todo mundo Tô curando todo mundo Tô curando uma coisinha aqui Pai fã Sai, 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 sai Sai, 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 sai Vem pra cá Evita o máximo dos invocados É Só com sombreira aí Não, os dois usaram sombreira Ai 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 Coisa entrar, entrar, entrar Bora, bora, bora Vai, sobe, tem vim aqui, tem vim aqui Vim aí já Tchau Aí, Luquinha Aqui do lado Não é lá na futa que pareça daí Corre, 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 corre Cuidado, ele não saiu bem do nosso lado aqui, vou pegar isso aqui, pego o outro, pode solar Ele ativou o modo dele, ativou agora Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui Peguei o último aqui Quem morreu o céu, onde é que você tá, cara? Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui Não, não, deixa ele revivar também Não, eu tô perto dele, vá Beleza Matar o Yeti agora Bom, o cara vai dropar o zumbinho É o zumbinho Vou pegar uma aqui, já tem uma aqui O mais chato são os soldados O mais chato são os soldados Será que eu quero fugir aqui? Sector Tô cuidando todo mundo aqui um pouquinho, só pra poder dar uma desconvelada Hummm, apareceu Bora Pera que tá cheio de zumbinho aqui Peguei Sector Me dá cura, Sector Tô tratado de você Já tem patinho, já Fica no meio Ah, eu vou escondelado Curando o Yoke Caralho, tô com pouca vida Pera aí, Luquinha Caraca Eu vou congelar, congelei Me cura, Sector Me cura, Sector Vai Luque por exemplo, me cura Sai da frente, Luquinha Traz invocáveis atrás Aaaaaaah Morre Não, não morre Calaca Não morre Vai, vai Eu já vou reviver um ano aqui É Sai, sai de perto Só de sai de perto Só sai de perto, gente Eu tô sem auto-reanimação Só não morre, Sector Só por 10 segundos, cara Se afasta do Faz tudo Um segundo, vai Já vem ver o outro Ai, pronto, consegui Já, já vim Já consegui, consegui Sector Tenta aviantar a minha direção, Sector Sector Tenta aviantar a minha direção, Sector Tá, mas eu já vou reviver já Só que vou ser parado no bagulho Tá, tem tempo ainda Tá, tem tempo ainda Um minuto É que eu avisei aí Uma LED tem que ficar segurando os invocáveis Ai, se invocável Quis plug no chato, velho Ai, se invocável Vai, sombreiro Vai, sombreiro É muito invocável Ai, sombreiro Vai, sombreiro É muito invocável Ai Quando ele vai dropar essas porcarias, hein? Demora, velho Vou dar um dano nele enquanto isso ali Mais bomba de me Que é que vim Tô tirando nele Só pra poder ativar aquela porra logo Vem pra cá, gente Vem pra cá, gente Que eu vou dar cura Mano Por que eu não pegue você na bandeira? Mano, é muito invocado, velho Mas ele tá bugado Tem que ir lá perto dele Vamo indo pra lá Será? É Lá que ele tá bugado, ó Ele tá bugado ali, ó Já é soldado de gelo, viu? Incrível a mira dele Joga o sombreiro lá Você tá parado de gelo Assim, deve tá muito na cagada Será que ele vai ficar bugado, hein? Olha, dois sombreiros dele Legal, hein? Se for assim, vamo matar ele Só focar ele Não vai, não Não pisca na vida dele aí, hein? Ligar o sombreiro e derrubar ele lá embaixo Tenta dançar o sombreiro certamente nele Tenta dançar o sombreiro em cima nele Deve ser desbug Tipo, ententa empurrar ele com o sombreiro Tenta dançar o sombreiro nele Tenta dançar o sombreiro nele Tenta dançar o sombreiro nele Pra fazer ele cair pra baixo Não cair Tenta dançar o sombreiro Ai meu deus Porra mano Porra mano Porra, mano Ah, tá de sacanagem, né, velho? Deixa eu até essa aqui muito lentamente. É... Depois de um bom tempo, eu peço essas coisinhas aqui. São desinvocáveis. Não sei como não, mas se não tivesse um tipo de vida mais não. Deixa eu ver. Deixa ele mais, deixa ele mais, deixa ele mais. Só me cura. Ele sai do lugar até agora, cara. Ah, mano, esses bugs acontecem com nós, né, engraçado esse. Tá, ele mandou ele? Caralho! Sai do lugar, cacete. Nossa, ele tá na punta e não cai, velho. Vai entender. Mas tá mexendo a vida dele, mas muito lentamente. A do C-Sector. Ah, pronto. Tô descontando. Porra, mano, esse... É uma rajada dele. Foda, vou usar um raio. Não faz respeito, cara. Só tinha 1% até agora. Porra, mano. Não pode pegar muito filho da puta, mano. Tem que acertar o sombreiro dele. Só isso. Não vai. Só acertar o sombreiro. Só lançar o lugar certo o sombreiro. Pra mexer a vida dele. Pra atirar a vida dele. Só isso, sombreiro. Com parado e vilhador e vilhador é melhor. Agora que a ex vilhador não tá fazendo nada. Cadê o Luquinha? Cadê o Luquinha? Cadê o Luquinha? Sim, eu tô vendo isso. Não, eu não sei do lugar ainda não. É. Dois sombreiros, mano. Só que o problema é que ele tem que lançar o sombreiro. Ah, mano, brincadeira. Já era pra nós ter ganhado já esse aqui. É. Ele tá bem louco, louco. Tá mal. Não tô notando. Quanto é o bagulho de vocês? Tá dando 12, mano. Tá dando 12, mano. Eu tô pegando a minha flor de cura também. Ai, tô precisando de vida. Eu vou usar meu raio, tá? Alguém tá me pulando pro lado. Eu tô subindo, nossa. Ah, é, mano. Não perde vida, não. Ah, mano. Tá perdendo sim. É, porque eu acho que isso não dá, né? Acho que pra dar... É... Dois segundos de dano... Ainda bem que eu vou atrapalhar. É muito bom. Pra dar aquele dano que nós dá, velho, né? Velhadora, tem que ser os quatro com dano. É. Nem chega perto. Nossa, aqui, olha só. Joguei uma. Joguei uma. Tô plantar aí a coisa de novo. Bora. Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tô curando, tô curando, tô curando isso aí. Viu como tá mexendo? Tô? Ai, agora parei de curar. É porque o raio não dá de saber onde o raio tá. Ó, viu como tá tendo a coisinha dele? Vou usar o raio. Mato um minuto. Tem que reforçar esse bug pra Bobcat. Ele não sai do lugar, cara. É incrível. Tá na ponta, ele não cai. Agora eu morri. Ah, ele entrou de novo. Acho que não vai dar tempo não, hein? Ele tem o modo de furo ainda. Não, só que o modo de furo é só que você não conta no modo que você pegou seu dentro, né? Nem sempre, olha. Temporizador de furo. Mano, é sapatinho. Eu não tenho parada. Joga furo de furo alguém. Joga uma furo de furo no meio. A minha não tá... Disponível. A minha disponizou. Coloquei a minha. Temporizador de novo. Temporizador de novo. Vai, vai. Demora. Vai daí, cacete. Não sai, velho. Burrou de vez ali, mano. Só sentado. Só não pode errar o Sobreiro. O Sobreiro que tá dando dano nele. O Luquinha morreu. Foi um animal. Tô reanimando, tô reanimando, tô reanimando. O outro sumiu. Aqui, o Sector. Tô vendo o Sector. Mas eu vou morrer. Ah, agora dois girassóis morreram. Vou reviver, mas já me cura. Calma, primeiro eu reanimei o outro aí. Já cura, já cura, já cura. Coloquei as coisinha de cura aí. Cadê eu? Cadê o Luquinha? Cai o... Cai o... Cai o... Cai o... Ai, morri. Coisa de baixo, velho. Ó, a minha vida tá muito baixa. Só dá um tirozinho aí. Aconte aí, Viliadora. Tanto Viliadora que dá, vai, bora. Agora eu acho que dá, hein. Caraca, que módulo difícil. Caramba, quase lá. Certo, mas desse ou não, o cara tem o módulo lá. Os dois da E3, né? Caraca. É... É... Palhaçada, velho. Qual é, Poké? Vai, eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Aí, pronto. Eu só explico características itens é é é é é Tchau, tchau.